O marketing de afiliado está saturado e não é mais possível ninguém entrar e ganhar dinheiro nesse mercado porque já existe muitos tubarões nadando e tem pouco peixe para esses grandes tubarões. Você acredita mesmo nisso que algumas pessoas andam dizendo aí na internet que o mercado está saturado, que não tem mais como ganhar dinheiro com o marketing de afiliado? Será que isso é verdade? Então neste vídeo você vai descobrir se isso é verdade ou se é balela. Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal marketing digital efetivo 2.0. O meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mercado de marketing de afiliado e se verdadeiramente está saturado. Por que será que tem muitas pessoas saindo desse mercado? Por que será que muitos afiliados não estão mais vendo dinheiro e por que será que algumas pessoas estão dizendo que o mercado saturou? Tem muita gente no mercado e não dá mais para ganhar dinheiro com o marketing de afiliado? Olha só. O marketing de afiliado por mais que existam muitos profissionais trabalhando aqui no Brasil e muitos muitos afiliados chegando entrando diariamente eu quero te dizer que é impossível o mercado ficar saturado. Em primeiro lugar você tem que entender uma coisa que todos os dias nasce pessoas e todos os dias morrem pessoas. Eu lembro que eu estava vendo um vídeo uma entrevista que o o dedé que estava dando a um canal da Globo e ele dizia que Chico Anísio chegou para ele e disse olha vocês nunca ficarão sem trabalho. E ele disse por que? Porque todos os dias nascem crianças neste mundo. o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte que aquele profissional que tem um ótimo trabalho que desempenha um ótimo papel nunca jamais ele irá ficar desempregado porque sempre tem pessoas nascendo sempre tem pessoas é conhecendo o seu trabalho se conectando então o problema todo não é que o mercado está saturado está saturado o problema todo é que as pessoas acham que marketing de afiliado é vender apenas produtos sobre ganhar dinheiro só que marketing de afiliado vai muito mais além existe pessoas que estão ganhando dinheiro é neste mercado trabalhando exclusivamente com vídeos criando vídeos de conteúdo para sua audiência e mostrando este mercado que é um novo mercado ainda aqui no Brasil no entanto o mercado milionário Moisés mas por que a maioria das pessoas que compram o uso a maioria das pessoas que investem em dinheiro em treinamento essas pessoas não conseguem ter resultados e eu fazia esses dias ontem um vídeo para o meu outro canal falando sobre motivação e sobre determinação a pessoa motivado ela vai até um determinado ponto mas quando ela se depara com o primeiro obstáculo ela desiste ela volta atrás ela desiste dos sonhos dos projetos porque porque ela não estava preparada para enfrentar aquele obstáculo uma pessoa que faz um plano compra um curso investe investe em um domínio investe em um auto responde investe em publicidade no facebook ela está motivada acreditando que vai dar certo que vai funcionar que no no primeiro investimento que ela fizer em publicidades pagas ela vai ter retorno ela vai ter lucro mas quando ela faz isso e ela não tem o retorno esperado e ela gasta aquele dinheiro que ela só tinha aquele dinheiro e ela se apressou se precipitou investiu o dinheiro achando que até um retorno e aquilo ali foi algo que deu totalmente errado como deu errado porque quem entra nesse mercado e vai é investir em publicidade paga como no facebook é o google 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 o que é que acontece você vai fazer teste você pode acertar de primeira mas não significa que vai acertar e muitas vezes esses testes levam um dia e o seu dinheiro está ali rodando e se você não está tendo o resultado do dinheiro está sendo lançado no lixo entre aspas porque você vai tirar alguma experiência disso. Só que muitas pessoas não estão preparadas para esse tipo de perda imediata. As pessoas só estão contando com o ganho, com o lucro. Isso é motivação. Mas uma pessoa motivada e determinada são essas as pessoas que vão ter sucesso no marco de afiliado. Por quê? Porque quando a motivação falhar, quando a motivação sumir, desaparecer, a determinação vai prevalecer. Uma pessoa motivada, ela vai avançar enquanto está motivada. Só que a motivação muitas vezes é passageira, não é permanente. É necessário você sempre estar tomando uma injeção de motivação diariamente para que você não venha desistir dos seus projetos. Já uma pessoa determinada, ela tem um foco, ela tem um objetivo e ela mira neste alvo. Então, não importa o que irá acontecer no meio do caminho, na jornada, os obstáculos, as dificuldades, ela vai seguir em frente, ela vai ultrapassar, ela vai passar por cima, vai derrubar e ela vai chegar lá no objetivo. Então, muitas pessoas entram nesse mercado, mas entram atirando para todo lado. Vê um curso sobre Facebook e Etsy. Aí, ah, isso é o que está dando dinheiro. Aí compra aquele curso, investiu dinheiro. Aí daqui a pouco lança um curso sobre YouTube e o autor mostra lá o print, como ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês com YouTube, com a técnica simples, fácil. Aí, nossa, já descarta o de Facebook porque agora ele descobriu uma nova fórmula, um novo método e agora ele entra nesse de Facebook. Daí, surgiu um de Instagram. Nossa, o Instagram agora é a bola da vez. Anunciar no Instagram dá mais resultado do que o Facebook, do que o YouTube. Já largo do YouTube e parte para o Instagram. Daqui a pouco, não está tendo resultado, lança um curso sobre e-mail marketing. Nossa, a bola da vez em meio marketing. já larga aquele ali, vai para o e-mail marketing. Daqui a pouco, nossa, o que está dando dinheiro é SEO. É você ranquear na primeira página, é você contratar domínios, comprar domínios, PBM e você montar uma rede de blogs. E agora, é isso que vai dar dinheiro. E a pessoa vai perdendo foco. E não vai tendo resultado. E a motivação vai acabando. Porque lógico que acaba. Imagine você estar ali trabalhando mês e não está tendo resultado. Aí você parte para outra, não está tendo resultado. Você parte para outra, não está tendo resultado. Parte para outra, não está tendo resultado. O que é que você vai fazer? Desistir. Por quê? Porque você não tinha um foco. Você não tinha um alvo. Você não tinha um objetivo. O que é que eu recomendo para quem está iniciando agora no mercado de marketing, de afiliado e que está ouvindo essas balé lá, está saturado. Não dá resultado. Foque em um alvo. Tenha um objetivo e siga até dar certo. Se surgir dificuldades, siga até dar certo. Compre um curso. Agora, compre um curso e siga a risca. Porque se o autor está mostrando resultado e ele está ensinando, lógico que se você seguir a risca que ele está ensinando, você vai ter resultado. Mas, entre no jogo para ganhar, não para perder. Entre no jogo com a mentalidade de ganhar, de vencedor. Não a mentalidade de perdedor. Ah, se não der certo, eu desisto. Não, não é assim. Vai dar errado muitas vezes antes de dar certo. Aqui nesse livro aqui, quem pensa e enriquece, de Napoleon Hill, ele dá um exemplo sobre o Thomas Edison, um dos maiores inventores, o que inventou a lâmpada elétrica. Ele diz que antes de inventar a lâmpada elétrica e dar certo, sabe o que aconteceu? Ele errou 10 mil vezes. Ele fracassou 10 mil vezes até acertar. Você conseguiria entrar em um projeto e você errar, fracassar 10 mil vezes e ainda continuar focado? Isso se chama determinação. É por isso que a maioria dos afiliados não estão tendo resultado, a maioria dos afiliados estão desistindo, estão dizendo que o mercado está saturado, que eles não conseguem ter resultado porque eles estão atirando para todos os lados. Eles não têm um foco, eles não têm uma meta, eles não têm um objetivo. Eles já entram nesse mercado querendo ganhar 5 mil por mês. Eles já entram nesse mercado querendo ganhar 10 mil por mês nos primeiros três meses. E isso não vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é raro, dificilmente irá acontecer. Por quê? Porque você tem que entrar com pequenas metas. Depois que você atinge pequenas metas, você vai dobrando a meta. Que tal você começar nesse mercado e a sua primeira meta ser você fazer a sua primeira venda? Digamos que você investe em um curso. Em um curso de 300 reais ou 500 reais. Um curso que vai te ensinar a como trabalhar com marketing de afiliado. E daí, quando você começa a estudar esse conteúdo e aplicar o que foi ensinado dentro do conteúdo, que tal a sua primeira meta ser realizar a primeira venda? E depois que realizar a primeira venda, que tal a segunda meta ser recuperar o dinheiro que você investiu no curso? E depois que você recuperar o dinheiro que você investiu, que tal você pegar esse dinheiro e reinvestir no seu negócio? Contratar um domínio, contratar publicidades pagas, fazer alguns testes, pequenos testes. Entra lá no Facebook, no Facebook Ads, investe lá 20 reais, coloca para dois dias, três dias, só para testar, para você ir pegando as manhas, como é que isso funciona, capturando contatos, criando uma lista, porque a lista é o seu maior ativo. Tem pessoas que entram nesse mercado e começam a investir apenas em Facebook Ads, mas não cria lista. E se o Facebook excluir a sua conta, você vai ter problemas, porque você não está construindo um ativo. E não adianta vir para cá com balela, com chororô, dizer que lista de e-mail não dá dinheiro, lista de e-mail não funciona. Lista de e-mail sempre foi e sempre será o maior ativo do empreendedor digital. Pode tirar tudo de você, menos a sua lista e você pode recuperar tudo que você perdeu através da lista de e-mail. Então, foque em construir uma lista de e-mail a partir do primeiro momento que você entrar neste mercado de marketing de afiliado. Outra, não fique desesperado publicando links em todos os locais, querendo fazer uma venda a qualquer curso, não. Porque isso também não funciona. Não adianta você sair correndo desesperado, postando link nos vídeos dos outros, nas publicidades dos outros. Isso se chama fazer spam. Foque em construir uma autoridade, a sua imagem. Comece com uma mudança de postura, de mentalidade também. Uma mudança nas suas vestes, a forma como você se veste, a forma como você faz publicações no Facebook. Mostre que você é um empreendedor. Mostre que você tem conteúdo de valor para agregar à vida das pessoas. Porque as pessoas, elas não seguem vendedores. As pessoas, elas seguem pessoas que são autoridades. Pessoas que inspiram, pessoas que motivam, pessoas que transformam. Pessoas que agregam valor, que levam transformações. Então, esqueça essa de vender um produto. Esqueça essa de vender um serviço. Esqueça essa de vender uma ferramenta. As pessoas não querem produto, as pessoas não querem ferramenta, as pessoas não querem serviço. Moisés, e o que é que as pessoas querem? O que é que eu vendo para as pessoas? Você vai vender transformação. Você não vai vender o produto em si. Você vai vender a transformação que o produto vai causar na vida do seu cliente. Você não vai vender um serviço. Você vai vender a transformação que o serviço vai causar na vida do cliente. Você não vai vender uma ferramenta. Você vai vender a conveniência. Que é o resultado final que a ferramenta vai proporcionar ao seu potencial cliente. Faça isso. Siga isso. Foque em uma estratégia. E quando essa estratégia começar a dar resultado, você vai começar a se motivar mais. E vai ficar mais determinado. E não desista nos primeiros obstáculos. Eu enfrentei vários obstáculos. Todos enfrentam vários obstáculos. E se as coisas fossem fáceis, todos chegariam no topo. Todos conquistariam, todos seriam resultados. Mas por que somente uma minoria consegue? Porque somente uma minoria são determinados. O segredo está na determinação. Seja determinado e você vai conseguir ter ótimos resultados. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Deixe seu joinha se gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais e grupos do WhatsApp. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.